Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela. Sejam muito bem-vindos ao quarto dia da nossa semana CS Lewis. Hoje nós vamos olhar para algumas obras das Crônicas de Nárnia e não apenas para uma e vamos falar de masculinidade. E você pode se perguntar o que uma mulher está falando de masculinidade. A gente vai passear por essas obras de Nárnia e ver como esse foi um tema importante para o Lewis e eu resolvi abordar esse tema especialmente porque agora eu tenho um rapazinho aqui em casa, um menininho, e os modelos de masculinidade que o Lewis apresenta e também o contrário, os modelos de covardia são muito fortes. Então eu quero trazer tudo isso hoje aqui para vocês. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal caso você tenha caído aqui de paraquedas e a conferir os outros vídeos da nossa semana CS Lewis. Nós já falamos na segunda-feira sobre o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, que foi a primeira história de Nárnia lançada. A gente falou sobre alegria e esperança nessa história. No segundo dia a gente falou sobre dificuldades, sobre perseverar em meio a desafios maiores e mais difíceis e melhores ali olhando para o livro O Cavalo e Seu Menino. Na quarta-feira, ontem, a gente falou sobre disciplinas espirituais baseado no livro A Cadeira de Prata. Então confere esses vídeos que já saíram caso você não os tenha visto ainda. Mas vamos aqui para o nosso tema de hoje, que é masculinidade, um modelo incomum de masculinidade. Mas antes de falar desses modelos a serem seguidos, nós vamos falar de covardia. No livro O Sobrinho do Mago, que na cronologia de Nárnia é o primeiro livro, mas não foi o primeiro livro a ser lançado. Mas dentro da cronologia dos acontecimentos da história, das histórias de Nárnia, esse foi o primeiro livro. Foram os primeiros acontecimentos, até porque no Sobrinho do Mago nós vemos a criação de Nárnia. Inclusive, se você nunca leu as crônicas, você vai se encantar com a narrativa, a descrição da criação de Nárnia. É assim um trecho encantador. E no Sobrinho do Mago, nós encontramos o Tio André, que vive aqui no nosso mundo. E o Tio André quer ser um mago poderoso. Ele faz ali experimentos e ele quer manipular a magia a fim de ser alguém poderoso. Alguém que impõe ali medo, que é respeitado pelo medo mesmo e pelo seu poder. Ele quer conhecer outros mundos e manipular magias desconhecidas. E num de seus experimentos, ele usa anéis mágicos. E esses anéis têm o poder de transportar pessoas entre mundos. Só que, covarde como ele é, ele não quer pagar pra ver. Ele quer que alguém vá primeiro pra ver se é tudo tranquilo pra ele poder ir também pra lá conhecer magias e manipular essas magias desconhecidas. Então, o que ele faz? Ele pega o seu sobrinho, o Diggory, e a amiga de seu sobrinho, a Polly. Ele pega ali os dois, ele engabela os dois. E ele primeiro deixa a Polly usar o anel. Por que ele deixa a Polly usar primeiro? Porque, lembra, ele queria mandar eles dois primeiro pra saber se era tudo tranquilo pra ele ir. E na estratégia dele, ele manda a Polly primeiro porque ele sabia que se a menina fosse primeiro, o Diggory seguiria a fim de encontrar a Polly. Ele não a deixaria sozinha da mesma maneira que o tio André deixaria. Então, ele é muito estratégico mandando a menina primeiro. E, de fato, é isso que acontece. O Diggory não deixa a sua amiga sozinha. Ele coloca o anel, vai pro bosque entre mundos. E lá, ele encontra a sua amiga. E depois, daí, eles encontram Nárnia. E aí, as histórias de Nárnia começam. É uma história muito interessante. Caso você não tenha lido, eu recomendo fortemente que você saia dessa Semana C.S. Lewis com o desejo de ler as Crônicas de Nárnia, especialmente O Sobrinho do Mago. E aí, um outro modelo de covardia que nós encontramos em Nárnia é Bri. Sim, Bri. O cavalo que nós falamos, né? Que nós conhecemos ali no segundo dia, na terça-feira, na história O Cavalo e Seu Menino. E Bri, ele passa a história toda se vangloriando de ser um cavalo narniano. De ser forte, de ser corajoso, de ser inteligente. Afinal, ele não é como os cavalos da Calormânia que não falam. Ele não é um escravo. Ele é um cavalo livre, de Nárnia. E ele passa a história toda se vangloriando disso. Só que durante as aventuras de Bri Shasta, que é o menino que a gente encontrou lá na história do segundo dia, a Araviz e o In, que era a sua égua. Araviz era a menina e o In era a égua. Quando dificuldades aparecem, Bri, que se vangloriava de ser um cavalo valoroso de Nárnia, ele faz algo que não é próprio à sua figura masculina, que é fugir, que é agir com covardia. Depois ele se arrepende profundamente do que ele fez. Mas, novamente, ele passou a história toda se vangloriando de tudo que ele era capaz de fazer. E aqui eu já vou abrir um parênteses pra te perguntar. Você já conheceu homens assim, que se vangloriavam muito, ou de dinheiro, ou de conhecimento, ou de coragem, e na hora de provar essa coragem, eles fugiram, eles agiram com covardia? Isso é muito triste, né? Eu já conheci várias pessoas assim. E a gente vai ver aqui modelos de masculinidade incomuns, justamente porque não são esses modelos que ficam ali mostrando a sua coragem, que ficam exibindo os seus músculos, ou o seu intelecto, ou a sua capacidade, mas sim que realmente servem e que realmente se sacrificam pelos outros quando é chegada a hora. Então, depois que Bri foge e toma ali essa atitude vergonhosa, a gente lê assim no livro O Cavalo e Seu Menino. — Com que cara vou chegar à Nárnia? Deixei uma égua, uma moça e um rapazinho entregue aos leões e saí em disparada para salvar a minha mísera carcaça. — Todos nós saímos em disparada — disse o In. — Chasta não — fungou Bri. Pelo menos correu na direção certa, para trás. E é isto que ainda mais me envergonho. Eu, que me proclamo um cavalo de guerra e me vanglorio de mais de cem batalhas, ser batido por um rapazinho humano, uma criança, um potrinho que jamais empunhou uma espada e que jamais teve bons exemplos em sua vida. Isso aqui é muito interessante. Chasta, ele realmente jamais tinha tido bons exemplos em sua vida, mas quando ele vê ali os seus amigos, as suas amigas especificamente, em apuros, ele não sabe o que fazer. Era ele contra leões. Ele era um rapazinho, um menino, uma criança. E, com certeza, ele não conseguiria bater de frente com os leões. Mas ele toma a única atitude que é requerida de um homem, que é ir lá e se sacrificar pelos mais fracos. Na verdade, ele era o fraco ali, mas ele se sacrifica por Araviz e Wyn, suas companheiras de viagem. E aqui a gente vê um modelo de masculinidade fraco, que se você olhasse para um menino órfão, você jamais daria nada por ele. Principalmente para enfrentar leões, né? Eu acabei de lembrar bastante de Davi também, que pelo seu pequeno porte, você olhava para ele, não dava muita coisa, né? A gente vê ali e ele acaba por enfrentar Golias e vencer ali a batalha contra os filisteus. Mas voltando aqui para as terras de Nárnia, nós temos um outro exemplo de uma masculinidade em comum. E eu amo esse exemplo. Eu quero criar o Timóteo ouvindo essas histórias de Nárnia, para que, como o Bri, né? Para como o Bri disse, ele precisa de bons exemplos. Shasta, mesmo não tendo bons exemplos, ele segue, ele toma decisões corretas. E eu quero encher o meu filho de boas histórias que inspirem nele essa coragem verdadeira. Esses exemplos da verdadeira masculinidade, e não de uma masculinidade falsa, que se diz forte, mas na hora de exercer essa masculinidade, de proteger os mais fracos, de servir e de sacrificar, foge. E esse próximo exemplo de masculinidade é Pedro, que viria a ser o grande rei de Nárnia. A gente já falou sobre o Pedro quando a gente viu ali o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, os quatro irmãos, Pedro, Suzana, Edmundo e Lúcia, quando eles vão para Nárnia pela primeira vez, e eles precisam derrotar Jades, a feiticeira branca. Em certo momento, Pedro, como futuro rei de Nárnia e irmão mais velho, ele precisa entrar na batalha para proteger os seus. E é ele mesmo que precisa ir, ele pega a espada, ele nunca tinha usado uma espada na vida, mas ele precisava fazer aquilo. E aqui mora o interessante da figura de masculinidade de Pedro. Ele está morrendo de medo e ele não nega isso, mas ele sabe que ele precisa defender os seus. Então mesmo morrendo de medo, com lágrimas nos olhos, ele vai e faz o que precisa ser feito. Assim como o Shasta, que enfrentou leões para salvar sua amiga, Pedro vai lá enfrentar grandes perigos para proteger os seus. Ele não estava se sentindo a pessoa mais corajosa do mundo, mas ele sabe o que precisa ser feito. O livro nos diz o seguinte, Pedro não estava sentindo uma coragem extraordinária, verdade seja dita. Estava até com muito medo, mas isso não impedia que fizesse o que tinha que fazer. Correu direto ao monstro e fez menção de vibrar-lhe um golpe com a espada. O golpe não chegou ao alvo. Como um relâmpago, a fera voltou-se, olhos em fogo, boca escancarada, bufando de raiva. Teria despedaçado o menino, se não bufasse tanto de raiva. Mas foi assim. Pedro, com toda a força, enterrou a espada entre as patas do lobo, bem no coração. Seguiu-se um momento pavoroso de tremenda confusão, como num pesadelo. Pedro lutava desesperadamente. O lobo não parecia nem vivo nem morto. Os dentes do animal batiam em sua testa. Era tudo sangue, calor, pelos e cabelos. Ao ver que o monstro estava morto, desenterrou a espada, endireitou-se, limpou o suor que lhe cobria o rosto e os olhos. Estava exausto o herói. Susana, daí a pouco, desceu da árvore. Ficaram ela e Pedro muito comovidos quando se encontraram. Não posso negar que houve beijos e choradeira, de parte a parte. Mas em Nárnia, isso não causa má impressão em ninguém. Eu acho esse trecho fantástico. Porque Pedro vai lá, mata o lobo que era chefe da polícia, da rainha, uma fera, e ele vai com medo. Ele tá morrendo de medo e ele vai com medo mesmo. E depois que ele consegue matar o lobo, ele não bate no peito e diz, olha o que eu consegui fazer, olha como eu sou corajoso e capaz. Ele abraça sua irmã e desata a chorar. E ele não esconde essas lágrimas de quem venceu, de quem estava com medo. Ele não esconde as lágrimas de quem conseguiu se reunir novamente aos seus, por ter vencido a batalha. Mas ele venceu a batalha em medo. E ele não tem vergonha de demonstrar os seus sentimentos. E eu acho isso maravilhoso. E sem dúvidas eu quero contar e recontar essa história pro meu filho. Porque além de ter no pai dele, que é um exemplo concreto, um modelo de masculinidade, inclusive o pai dele também, se chama Pedro, as boas histórias fomentarão no meu filho esses exemplos de masculinidade. Porque mesmo quando ele estiver com medo, ele não é chamado a não ter medo. Ele não é chamado a nunca chorar. Ele é chamado a fazer o que precisa ser feito. A defender os seus, apesar do medo. E por último, nós vamos pro exemplo mais divertido e mais caloroso de masculinidade que nós encontramos nas crônicas de Nárnia. E nós voltaremos para o livro O Cavalo e Seu Menino. Esse exemplo de masculinidade é o Rei Luna. Eu não vou contar exatamente quem é o Rei Luna e onde é que ele se insere na história do cavalo e seu menino. Mas ele é um dos melhores personagens de todas as histórias de Nárnia. O Rei Luna é descrito como um homem gordinho e risonho, sempre alegre e gentil. Você olharia para alguém assim como um modelo de masculinidade? Ele não era alguém que olha como eu transpareço, eu suo masculinidade por todos os poros. Jamais você olharia para o Rei Luna e pensaria como um grande modelo de masculinidade. Mas em dado momento da história, ele diz ali para os que estavam ao seu redor o que é ser rei. Ele diz o seguinte, Pois ser rei é isto, ser o primeiro em todos os combates e o último em todas as retiradas. Quando houver fome no país, o que às vezes acontece nos anos piores, o rei deve alimentar-se frugalmente e rir mais alto do que ninguém diante de uma refeição parca. O Rei Luna não era um homem violento, ele era um homem gentil e alegre. Mas quando a necessidade se apresentava, ele era o primeiro a ir para o combate e o último a sair do campo de batalha. Como rei, em momentos de escassez, ele não tomava para si o melhor enquanto deixava as pessoas com o pior. Ele se reunia aos seus na dificuldade, comendo a refeição mais frugal e rindo alto para encorajar os seus em momentos de tragédia. O Rei Luna é um grande exemplo de masculinidade. Não aquela masculinidade plastificada que apenas transparece uma aparente força, mas alguém que é servo, que usa a sua liderança para servir os seus. Nós encontramos esse exemplo máximo de masculinidade em Cristo, que se doou até o fim pela sua noiva, que foi servo, que lavou os pés dos seus discípulos. E os homens são chamados a isso. Todo crente é chamado a ser servo e a se sacrificar e se sujeitar aos outros. Mas os homens têm esse chamado especial da parte de Deus de usar a sua figura de força ou de autoridade para servir, para se doar pelos outros. Nós encontramos essa figura do líder servo em Cristo. Jesus se entregou pela sua noiva. Ele entrou no campo de batalha e só saiu quando ele triunfou sobre a morte a fim de redimir a sua noiva. Eu espero que esse quarto dia da Semana C.S. Lewis tenha te edificado e te encorajado de alguma forma. Eu te espero aqui amanhã no meu canal às 18 horas para a gente encerrar a segunda Semana C.S. Lewis. Até amanhã. Deus abençoe você. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti